Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara. O Centro Paula Souza divulgou o calendário do vestibulinho das escolas técnicas estaduais para o segundo semestre deste ano. A primeira etapa do cronograma é para quem deseja solicitar desconto de 50% no valor da taxa de inscrição. Esse pedido pode ser feito até às 3 horas da tarde do dia 31 de março. O valor integral da taxa é de R$ 33. Para solicitar a redução, o candidato tem que ser estudante regularmente matriculado, ter remuneração mensal inferior a dois salários mínimos ou estar desempregado. Todas as informações sobre o pedido de redução estão disponíveis no site vestibulinhoetec.com.br. Mais informações sobre educação você acompanha ao longo da nossa programação e também em nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Até mais!